Vamos lá pessoal, vamos ver o que a gente vai ser aqui, tá? No jogo do Murder, Sheriff, Assassino ou Vítima E eu comecei sendo vítima, então meu objetivo é pegar moedas e fugir Dá licença Peguei, minha moeda Tá, eu tô pegando moedas, mas o jogo não tá contando o que eu tô pegando Aí Tá, até agora eu não ouvi nenhum barulho de facado Ué O Murder saiu da partida galera, vou pausar até a próxima então Agora que eu vi galera, que eu percebi que eu tinha morrido Não tinha acabado a partida Só que eu nem percebi que eu morri Vim pra partida, vamos ver o que eu serei Inocente, vou pegar moedas Que susto menino, sai Tem uma menina me seguindo Não gosto de seguidores O que é isso? Olha Sai Sai, tem uma menina esquisita aqui Vou entrar aqui Pra da frente menina Sai Sai E stop Ah, ela tá reclamando porque aqui É o banheiro das meninas Ela escreveu girl Ela ainda tá ali no cantinho Ou moeda É, então Eu não subo mais E também não saio daqui Uh, valeu cara Você me tirou de uma maneira Que eu não queria Mas me tirou Tô com medo Esse cara eu sei que ele não é nada Eu não quero comprar asa nunca Aqui no jogo É, como eu tava falando É Ui, o cara precisa Porque a asa Se você entra no banheiro Você não sai mais Se você entra ali, ó Quer ver só Se bem que a menina Vem aqui no banheiro dos meninos E falou Ah não, tava certo Ela tava no banheiro Ela não estava Ela era das meninas Aqui, ó Quer ver só Ele não passa aqui, ó O menino quer sair aqui E eu ouvi um tiro Acabei de ouvir um tiro O cara tá pegando Todas as moedas Na minha frente Ah, eu tô full Peguei 10 moedas Ué Quem será que era o murder Tá, galera Eu vou pausar Até a próxima Vamos subir A escada aqui Vamos para outro mapa, né, galera Então vamos Pular Deixa eu descer aqui Ui, eu sou o xerife Menino Eu tô Estranhando esse menino De vermelho Eu tô querendo atirar nele Mas duro se eu atiro nele Ele não é Ai, não é ele Porque alguém morreu E ele tava aqui Mano Mano, já começaram a matança É a menina Não Não deu tempo Nossa Essa menina não conseguiu me enganar, hein Que ódio Vamos expectar a menina Aqui Pra ver, né Como é que ela tá Se sair Tem Um Dois Tem duas pessoas vivas Tem duas pessoas vivas Tá, galera A partida lá, acabou, eu não sei porque eu não voltei com meus movimentos carinha no pé, se mexer mas tem problema, é só esperar vamos esperar até a próxima partida tá bom, veremos o que eu serei ah, inocente quero ser murder a menininha aqui, espero que ela seja inocente ai, murder vem na cozinha, tem uma surpresa, não, não quero cozinha tá perto de mim eu tô ouvindo barulho perto de mim vem na cozinha, tem uma surpresa ai meu Deus meu corpo ficou verde ela me matou, olha, meu corpo caído ele ficou verde começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo quero mostrar pra vocês como transportar transferir, na verdade seria a palavra do record vídeos do record gravado no celular para o computador processo simples ai você pode passar os seus vídeos gravados no record que é um criativo para o celular para o computador passinho, passinho pra você gravar no record vídeo da sua escolha lembrando que os dois dispositivos precisam estar conectados na mesma rede tá senão, não vai dar certo de uma forma que um possa enxergar o outro precisa estar conectado ai no seu lugar no Wi-Fi no computador também e o Wi-Fi que tá se colocado ou conectado aquele carro ali no mesmo computador então aqui a gente tem a opção a gente vai gravando assim apareceu aqui abrindo o aplicativo então a gente tem aqui algumas opções tá aí vocês vão na opção aqui das ferramentas aqui primeira, segunda, terceira quarta tá aí vocês tem a opção aqui transferência por Wi-Fi aí vai aparecer esse número aqui ó nome 268 173 que é o IP do seu celular e a porta 18000 e daqui parece o nome do Wi-Fi também só mais de office tá a partir desse momento agora a gente vai no computador e a gente vai abrir o Google pronto e no Google e no Google pronto deixa eu fechar essa aula aqui é uma nova a gente vai clicar no número que a gente viu lá que é uma 268 0103 uma 268 0103 aí dois pontos exatamente como tá ali tá aparecendo já fiz isso uma vez 18000 aí vocês iam digitar o número que apareceu aí tá se vocês digitarem esse número aí no computador de vocês talvez não dê certo porque não vai dar certo então tem que ser o número que apareceu aí no Google ever de vocês beleza aí feito isso você vai dar um enter aí beleza apareceu aí todos os vídeos disponíveis aqui até inclusive eu gosto de eu parar de gravar no meu celular deixa eu parar aqui para ele gravar no meu celular é bem provável que ele apareça a gravação que eu estava fazendo aqui então vamos dar um refresh aqui pra ver se ele aparece em quase que ele já apareceu que é esse aqui de 13.70 e meio bem que vocês digitam aqui então a gente vai ligar aqui tá a gente vai ligar aqui e vai na opção para ecar então vamos lá deixa eu identificar ele aí para ele não ficar perdido depois do que quiser por favor beleza estou salvando aí só para confirmar mesmo nesse mapa repara repara que aqui é o vídeo que eu já vejo e que inclusive vai fazer parte desse vídeo que você está assistindo vamos lá vamos ver o que eu vou ser aqui opa gente vamos fazer uma gracinha que eu nunca fiz na minha vida tá eu acho que a gente vai fazer até a edição agora beleza então bom é aqui foi o vídeo só isso por enquanto espero que você me importe vou pegar a moedinha galera um cara mandou não pode falar deixa eu responder aqui para ele eu sei agora o cara não vai sair dele de dentro deixa eu achar essa tal de Nick nossa ela me acertou ainda como meu Deus gente cadê eu acho que eu mandei não eu pensei que tinha mandado para a Nick não deixa eu perguntar porque ela não pode fazer uma zoeira o que que é a menina tá vamos lá nossa a menina tipo eu tinha dado a pacada nela só que o cara entrou na frente nossa eu quero saber como é que eu faço para abrir essa porta tem que ter como nossa o murder está matando já eu vou pegar a moeda eita xerife o assassino já morreu era ideia a Sabrina a Sabrina era xerife nossa eu não era não fui eu fui mais ou menos como o murder porque a moça me matou lá não sei como que ela sabia não como que ela sabia não como que eu fui dando um monte de facada nela deixa eu ver um negócio nossa tô tocando música taca taca aqui no meio da partida que doido acho que alguém comprou o rádio que da hora olha é esse cara aqui como é que ele é grudado vamos ver se dá a barra dentro gente o cara vai matando na hora que eu fui dançar ele esperou aí eu comecei a dançar ele matou eu com o carinha que tava na música lá que ódio ai que raiva quem que tem o rádio que tava não era você não era essa menininha deixa eu perguntar aqui como boa faca eu quero só pra ver acho que eu não inventar inventório eu não sei do a faca fecha o shopping ir veja 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 vinda veja vinda do a faca que tila que entende tila vinda tila vinda Vamos lá, né, galera, pra próxima partida Já que Né Eu morri Morri dançando Não sei como alguém pode morrer dançando Ué Tá bom Tá bom, vamos lá Vou mandar ela Mandar pra mim a solicitação Manda Você Você Pra mim Inocente Aí, é na mina, galera O cara do rádio Tá perto de mim Eu vou esconder de baixo da ponte Acho que já tá tendo treta ali Moça, não sou eu, não Cadê a moça? Moça, não sou eu Por que que ela me matou? Não era eu É que eu tava de baixo da ponte A menininha morreu de baixo da ponte Cadê a moça? Cadê ela? Onde que ela foi, Jesus? Mano, que ódio Mano, que ódio A menina me matou Eu nunca nem fiz nada pra ela Ah, é o son Goku Ele é o xerife Ele é o xerife Porque a menina morreu Tentando me matou Cadê a Aqui é a Nick Fofinho Deixa eu ver se aparece A opção agora Ah, ela aceitou Agora sim Ai, ai, ai Tá bom Vamos expectar a partidinha ali deles Mas galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E até o próximo